Doutor, quando que o LG vai sair daqui? Bom, se ele vai sobreviver, eu não sei, ele tá em coma. Quando que você vai dar alta pra ele? Ele tem que sair daqui. Ele precisa descansar um pouco pra se recuperar. Ele vai morrer? Ah, 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 onde eu tô? Que... Eu tô no hospital? Mas tá... Tá tudo diferente. Parece que mudou alguma coisa que tá mais estranho aqui. O que tá rolando com esse lugar? Cadê o doutor? Cadê a Pock? Verdade, cadê a... Proteja-se. Tem uma tocha. Bom, já que não tem ninguém aqui, eu vou sair, eu acho. Doutor? Pock? Alguém? Pera aqui. Que lugar é esse? Aonde eu tô? Será que tá acontecendo alguma coisa comigo? Meu Deus do céu. Alô? Tem alguém aí? Aonde eu tô? Ei, você! Ô! Ô, aqui é você! Ô! Era o Jonathan? Não sei. O que tá acontecendo? Mano, que barulho é esse? Por que que é tão azul escuro? Qual o problema desse lugar? Qual é o nome desse lugar? Pera. O que tá escrito ali? Top City. Será que é o nome desse lugar? Eu não vou entrar nesse túnel de novo, não. Pra ser sincero, me dá bastante medo. Parece uma cidade, mas... É tudo... Gigante. Aqui é muito frio, é muito triste esse lugar. O que será que aconteceu aqui? Será que tá tudo bem? Ó, de novo ali! Ô! Ô! Cadê você? Aparece aqui! Pera, eu... Eu tô alucinando? Será que eu tô alucinando? Top... O que tá escrito ali? Top... Top Park. Tá. Querendo ou não, esse é o lugar mais iluminado daqui, né? Talvez seja algo bom. Será que eu devia voltar pro hospital? O que será que tá acontecendo aqui? Eu, de verdade... Tô com medo. Mano, o que aconteceu ali? O que aconteceu ali? LG? LG? Acorda! LG? É o Elquinho aqui. Tá tudo bem agora. É o... Quinho? LG? LG, acorda, LG! É o Quinho? Phantom? Você tá bem, cara? Você tá bem? Você tinha sumido, cara? O que aconteceu? Você tá bem? Eu tô com medo, mano. Você tem que se preocupar contigo. Tu tá desmaiado no hospital. Você foi atropelado. Foi só uma soneca. Eu fui atropelado? O que aconteceu? Você foi atropelado. E... E a Poki... A Poki... A Poki... A Poki... A Poki... A Poki se foi, LG. Não. Não, ela tá na... Ela tá... Dá licença. Poki? Não, a Poki... A Poki morreu, LG. Por... Por quê? Ela foi atropelada junto com você. Quem tava dirigindo? Quem tava dirigindo? Eu não sei, eu não sei. Eu não vi. Ela morreu? Ela... Ela tá morta. Faz quantos dias isso? Isso faz uns dois dias que você tá em coma aí, deitado. Eu sobrevivi por pouco, né? E alguém foi preso? Não, não. Eu acho que ninguém foi preso. Eu não sei o que aconteceu. Eu não vi. Eu soube por terceiros, pra falar a verdade. Pera. Vamos lá comigo. Eu não quero ir sozinho. Aqui, ó. Ela foi trazida nessa ambulância aqui, mas infelizmente ela não resistiu. O estado dela tava muito mais grave que o seu. Meu Deus. Mas... Por quê? Porque... Era um dia normal. Por que essas coisas tinham que acontecer? Não faz sentido. É, o LG, eu não sei, mano. Às vezes, as piores coisas acontecem com as pessoas boas, sabe? Não faz sentido a vida. Mas, sei lá. A Poki sempre esteve aqui, antes da gente, cara. Sempre teve a lojinha dela legal lá. Ela tinha falado pra mim uma coisa, Phantom. O Jonathan sobreviveu? O Jonathan, o Jonathan tá bem. Mas eu acho que ninguém contou pra ele ainda. Nossa, mas ele tava lá. Ele deve estar louco. A gente tava indo falar com ele. É, ele sabe, sim. Ele tá lá. Eu não quero chegar muito perto, Phantom. Vamos ficar por aqui. Ela tava indo ali comigo pra gente falar com ele. Eu ia falar da minha cafeteria e ela ia se declarar pra ele, porque ela gostava dele. Não, ele deve estar arrasado. Olha só, a loja dela agora tá fechada. A gente tá em um luto. Mano, que situação. Phantom, eu tive um pesadelo enquanto eu tava em coma. Que tipo de pesadelo? Eu tava numa cidade. Eu, assim, eu saí de um hospital parecido com aquele. Parecia um pouco... Com uma infraestrutura um pouquinho pior. Mas era o mesmo hospital, a mesma fachada, as mesmas cores. E a cidade era... Era sempre noite. Mas não era igual essa noite. Era uma noite mais escura. Sempre chovia. E tudo era muito azul. Azul? Imagina uma gosma. É como se a cidade inteira tivesse gosma. No chão, na parede, no teto, na luz, no ar. Parecia que era uma cidade contaminada. Então não era um segundo hospital. Você já viu um terceiro. Hã? Do que você tá falando? Ah, então, digamos que talvez... Aquelas minhas viagens de portais eu vi outros hospitais parecidos com esse. Mas, aparentemente, o que eu vi não é o mesmo que você viu. Espera, então existe uma chance disso do meu pesadelo, sonho seja o que for, ser uma coisa real? Bem, pode ser, né? Pode ser que, enquanto você estava em coma, meio que você viu outra realidade ou algo que tenha acontecido em outro lugar. Só que, pela ciência, isso não faz muito sentido. Não é cientificamente. Eu acho que tá mais pra alguma alucinação. Então, no começo eu achava, só que... Eu tenho um segredo, só que eu não sei se eu posso confiar em você. Bem, se você não se sente confortável em falar, não precisa. Quem sabe na hora... Por que você estava sumido? O que aconteceu? Eu estava com medo daquelas coisas, então eu fui me abrigar lá no meu foguete, por enquanto. Você estava em casa, estava tudo bem, tipo, daí você some por, sei lá, uma semana? Não daria o sinal de vida? Eu estava sozinho lá, num lugar desconhecido, não sabia se era seguro. Você podia ter deixado uma mensagem, cara, eu estava preocupado. Não, mas eu estou bem, eu estou bem. O importante é que você está bem agora e eu estou bem. Tá, é... Eu estava indo pra cafeteria, você quer ir lá comigo pra você ver? Querendo ou não, acho que você não viu ela, né? Vamos passar pelo cantinho das lojas, eu não quero passar ali, eu não estou me sentindo bem. Nossa, mano, mas... Todo mundo está sabendo disso já? Bem, eu acho que todo mundo já viu, né? Até porque a loja dela está fechada com o cartaz de luz, então... É, faz sentido. Não dá pra não saber. Eu ouvi a voz do Tuguinho, em algum momento, antes de começar esse pesadelo. Ele está bem? O Tuguinho, eu encontrei com ele, mas ele está bem, aparentemente. Eu não tenho certeza, mas ele parecia estar falando com o médico, ele parecia bravo, bem bravo. Eu não sei. Bom, de qualquer forma, essa é a minha cafeteria. Uh, que bonito. Mas você vende café aqui? Então, aqui, olha. Eu estava trazendo a minha máquina de fazer café e, ó, eu comprei até umas canecas novas e o meu plano era chamar todo mundo, mas eu não sei se eu quero mais. Nossa, que bonita. Bem, eu acho que você pode esperar meio que o pessoal dar uma... Não uma esquecida, mas uma superada nesse caso e quando o clima melhorar, você pode chamar todo mundo pra tomar o café? É, tu tem alguma ideia do que eu posso fazer pra recuperar minhas memórias desse acontecimento e ir atrás do culpado? Uh, bem, se tu houve um acidente com morte, imagino que isso deve ter sido registrado na delegacia. Talvez na delegacia você consiga mais informações do que eu sei, porque eu só ouvi boatos, pra falar a verdade. Na real, você tem razão. Phantom, obrigado, tá? Obrigado mesmo. E para de sumir, cara, tá? Fica bem. Tá, tá, tchau. Oh, na real foi uma boa vir pra delegacia. O floca tá aqui. Oi, Jenny, tudo bom? Meus pésames. Eu sei que ela era sua prima e eu nem consigo imaginar a dor que você tá sentindo nesse momento. Só meus pésames. Obrigada. Fico feliz que ao menos você sobreviveu. Você tá bem? Ah, Jenny, é. Eu acordei agora há pouco. Tá tudo meio confuso, mas... Bom, passa na cafeteria lá, depois a gente conversa. Acho que aqui não é local pra isso. Só fica bem, tá? E aí, Foca, de boa, mano? Opa, e aí, Jenny, como é que você tá, mano? Ah, tu sabe, né? Vem aqui na delegacia, tá precisando registrar alguma ocorrência, alguma coisa assim? Não, eu quero saber o que você sabe sobre o crime, o que aconteceu. O crime, acidente, atentado, eu não sei nem o que isso é. Eu só sei que eu tava junto com a Pock, falando com o Jonathan. Do nada, tudo apagou. Eu acordo no hospital, em coma, depois de dois dias, e tão falando que a Pock tá morta. Então, era tu junto no acidente? Como tu não sabia? Tô policial. É que eu fui lá visitar, saber quem era que tinha sido atropelado junto com a Pock, mas o médico disse que tava em cirurgia, não podia falar quem era. Mas, que bom que você tá bem. Eu tava indo pra investigar isso também, o outro acidente. Mas, você tá bem, né? Ah, tô. Tô um pouco machucado, mas... Então, no final, foi a Pock foi mesmo, né? Me tira uma dúvida. Sim, sim, infelizmente. Quem tava dirigindo o carro e de quem era o carro? É, mano... Foi uma longa investigação, mas... No final, eu consegui prender quem fez isso. Foi o House, mano. Ele que... O House? Aham. Não, ele não tava no carro. Não, como assim? Ele não tava no carro? Ele tava, ele tava no carro. E até tentou esconder o carro. Ele jogou o carro no oceano pra tentar esconder as provas. Não, eu lembro de ter visto o carro, mas... Eu até gritei pro House, mas não tive resposta. Eu não sei, minha memória tá meio bagunçada ainda, mas eu tenho certeza que eu não vi o House lá. É, que estranho. Ele tá preso? Eu posso falar com ele? Mas eu já prendi ele. E se tu quiser, eu posso até te mostrar as provas que eu tenho tudo. Ele tá aqui no segundo lugar. Eu adoraria ver as provas também, se possível. Não sei se pode. Pode. O caso já foi resolvido, pra falar a real. Ele tá preso já. E entra aqui nessa sala. São todas as provas. Esse pneu aqui, essa marca de pneu, é do carro. E essa segunda marca é de onde tava o carro jogado no oceano. Como você pode ver, o carro tá lá, bem no oceano mesmo. É, o mesmo carro. A placa do carro. É, o carro... Ele mudou a placa, né? Ele falou que ia mudar, mas é o mesmo carro. Sim, aqui é... Inclusive, é o carro na base dele, ó. Na casa dele ali embaixo. É, não. Eu vendi o carro pra ele. Esse carro era meu antigamente. Sim, exato. Todas as provas levam pra ele. Então, não tem como, tipo, refutar isso. As provas, tá tudo levando pra ele. Tu pode colocar ele nessa sala pra conversar comigo? Ah, posso, posso. Eu vou trazer ele pra te visitar. Pera aí. Entrei. E aí, Ralf? Tudo bom? Bom. O que você veio fazer aqui? O que aconteceu, cara? O carro que eu te vendi, mano, ele tava lá na hora. Eu fui atropelado por ele. A Pouca morreu. O que você tem que ter sobre isso, cara? Você era outra pessoa? Sim, era eu. Até agora eu não sabia quem tinha sido a outra vítima. Mano, tu quer me confessar algo? Tu quer falar alguma coisa? Eu acho que o Falker nem consegue ouvir a gente aqui, mano. Não tem nem câmera aqui. Tu quer falar alguma coisa? Cara, você tá bem? Cara, eu só quero saber a verdade. Eu confiei em você. Eu podia ter morrido e... Só me fala a verdade, Ralf. Você não vai acreditar. Fala. Esse carro que você me vendeu, ele tinha alguma coisa nele. Ele tinha alguma coisa que controlava ele. Algum espírito, alguma coisa assim. Poxa, Raul, tu complica, cara. Como que eu vou te defender? Olha o que você tá falando. Eu sei que é impossível, mas... Cara, eu tenho que arrumar um jeito de provar. Eu tenho que pensar em alguma coisa. Eu não sei, cara. Se eu conseguisse ter alguma gravação do carro mostrando que não tem ninguém dirigindo. Mas eu juro pra você. Eu jamais faria isso, cara. Eu tenho um pouco de confiança em você nisso, por causa que eu lembro de... Eu não tenho certeza se eu tava alucinando ou o que foi, mas eu me lembro que na hora eu e a Pox te viu e a gente te chamou e você não respondeu. E eu consegui ver a Pox que tava na minha frente, mas por um breve momento eu vi e não tinha ninguém no volante. Talvez fosse alguém deitado no banco planejando isso. Talvez fosse você mesmo, eu não sei. Só que tem a câmera... uma câmera em cima do banco. Talvez ela sirva de algo. Cara, boa ideia, boa ideia. Eu preciso entrar em contato com alguém pra essa pessoa poder ver as câmeras, pegar as filmagens das câmeras. Mas ela já acredita em mim, cara. Jamais eu faria isso. Esse carro, ele tava possuído. E eu já dei um jeito nele. Ele não vai voltar a incomodar ninguém, cara. Ele não vai voltar a fazer mais vítimas. Olha, eu honestamente... Eu não tô muito bem agora, mas uma coisa é clara. Você tá vendo que eu tô confiando em você, né? Se em algum momento, em algum milissegundo, em algum milésimo de segundo, eu simplesmente suspeitar ou duvidar ou descobrir que foi você que fez isso de verdade, que machucou a mim e acabou com a vida da Poki, eu vou destruir tudo que você ama com as minhas próprias mãos. E por último, eu vou atrás de você. Não tô nem aí a idade ou o que seja. Eu acabo com tudo. Foca! Me tira daqui! Foca! Oi, oi! Me tira daqui! Dormi um pouquinho aqui. Tá, tá, peraí. Tá, pode sair. Que fique bem avisado. Corre atrás do seu, cara. Policial, obrigado, tá? Eu vou indo embora. Tá, tudo bem. Tá, tudo bem. Tá, tudo bem. Tá, tudo bem.